O homem que deu alegria a milhões de crianças deixa o Brasil um pouco mais triste. Foi enterrado no final da tarde em São Paulo o humorista Mussum dos Trapalhões. Ele tinha 53 anos. Há duas semanas Mussum foi submetido a um transplante. O coração aguentou firme, mas depois da cirurgia ele teve uma série de complicações e morreu de madrugada. O humorista Antônio Carlos Bernardes Gomes Mussum precisava de um transplante de coração. O comediante estava internado no Hospital de Beneficência Portuguesa desde o dia 7 de julho. O coração foi doado pela família do jovem Darlington de Miranda, que teve morte cerebral depois de um acidente de moto no estado de Tocantins. No dia 12 de julho a operação foi realizada e tudo corria bem. As primeiras complicações surgiram três dias depois. Mussum teve que ser novamente operado para a retirada de coágulos em volta do coração transplantado. No dia 20 surgiram outros problemas. O humorista teve uma infecção pulmonar e logo em seguida os rins deixaram de funcionar. Os esforços dos médicos foram em vão. Quarta-feira anteontem a infecção dos pulmões se espalhou para outros órgãos. Mussum morreu às 2h45 da manhã de hoje na UTI do hospital. A mulher Dona Neila e os dois filhos decidiram enterrar o corpo de Mussum em São Paulo. À uma da tarde o cortejo seguiu do hospital para o cemitério Congonhas em Santo Amaro na Zona Sul. No velório choraram os pequenos fãs, os velhos amigos do grupo originais do samba e outro grande comediante, Carlos Alberto da Nobre. A mangueira mandou a ala das baianas, onde Mussum desfilava todos os anos. O chapéu na mão simbolizava o luto. No fim do velório chegaram os trapalhões Didi e Dedé. Eles rezaram durante 10 minutos. E se o Brasil ficou triste, eu tenho a certeza que o céu ficou muito alegre agora. Através deles houve um aumento de 70% de doação de órgãos. Muito obrigado, Mussum, meu irmão. A paz do Senhor para vocês. Os filhos de Mussum carregaram o caixão para a sepultura. No trajeto, um bumbo da mangueira. Mussum foi enterrado às 6 da tarde. Aplausos. 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 Aplausos.